E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia e o jogo da vez é Super Battle Tank 2 rapaziada, sim, no vídeo anterior a gente jogou o primeiro que eu achei muito interessante, muito legal e agora a gente vai ver como é que é o Super Battle Tank 2 e agora a gente já pode ver que teve uma baita evolução porque tem um menuzinho, olha só, temos o Start e o Password, então a gente pode continuar da onde a gente parou, no outro a gente não tinha isso e olha só, agora nós temos um videozinho meio que em 3D, que da hora, mais cedo nessa manhã os elementos da 24ª não sei o que mecanizada, muito massa, esse efeito de parallax que eles fazem para dar essa noção do 3D ali, essa impressão do 3D ficou muito legal, curti pra caramba rapaziada, olha só, tanquezão, que da hora cara, que da hora, curti, tá, aqui ele vai para os créditos, mas a gente vai aqui no Start galera, olha só, já temos uma sala de comando, não é mais direto lá com o comandante lá na pranchetinha dele, agora a gente está na sala de comando, vou carregar aqui o mapa, interessante, temos um tanque lá em cima, deve ser, aquelas cobrinhas verdes ali deve ser água, será, e já começa aqui, caramba, mas agora nosso tanque está bem diferente, olha só, vamos ver se a movimentação é a mesma rapaziada, tá, os gatilhos aqui na parte de cima, a gente vai para o lado e para o outro, nossa, está invertido aqui o teclado, mas a nossa, nós temos, nós estamos bem limitados ali com a altura agora, a gente não pode subir, antes a gente podia subir a tela toda, a gente ainda pode ir para o lado e para o outro, beleza, aqui a gente tem um mapa, muito bom, continua sendo o mesmo botão, aqui a gente dá ré, aqui a gente acelera, e o A a gente atira louconamente, muito bem galera, muito bem, tá, pause, aparece pause ali, e aqui a gente troca para os tipos de armas que a gente tem, deixa eu parar de acelerar aqui, só para a gente ver, essa arma aqui, nossa, está invertido, cara, isso vai ser uma droga, está invertido aqui os comandos, vocês podem ver no controlezinho que aparece aqui embaixo que está invertido, né, ele não está atirando, na verdade, com essa arma aqui, está o smoke, canhão de 7.2, scope, o scope, o scope faz alguma coisa com o scope? não sei, o scope não, falanx, 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 eu só consigo subir e descer, não consigo fazer mais nada, e tem o Patriots, deve ser, Patriots também não faz nada, a gente não tem na verdade, né, eu acho que quando está, ah, tá, quando está vermelhinha, a gente não tem o item, ah, entendi, entendi, vamos deixar aqui com o nosso canhão de 120 milímetros, a gente tem 79 tiros, muito bom, tá, vamos olhar aqui no mapa, galera, para a gente virar para a posição correta, vamos dar uma aceleradinha aqui, estou acelerando o carro, o negócio é errado, tá, a gente já pode voltar aqui, a gente já está com o tanque aqui, já, cadê, opa, eu estou olhando para o lado totalmente errado, ele está vindo, ó, cadê aqui você maldito, pode limitar, pode limitar, pode limitar, pode limitar, foge de mim não, foge de mim não, cara, vem cá, aí, matamos, matamos, já começamos bem para caramba, rapaziada, só tomamos um tirinho na boca, mas tudo bem, vamos continuar seguindo, tá, eu quero ver o que a gente vai chegar aqui, o que é isso que a gente vai chegar aqui, aquelas minhoquinhas ali, é o que? a gente já está dentro aqui, não tem nada, né, no terreno, aparentemente, a gente não mudou nada, rapaziada, aconteceu alguma coisa que eu não vi, ah, tem mina aqui, será que essas minhoquinhas são lugares com minas? pode ser, hein, rapaziada, pode ser, a gente se meteu num campo minado aqui, deve ser isso, vou estar longe, hein, para explodir, hein, não queria dizer nada, não, a gente se meteu num campo minado, rapaziada, deixa eu ver, tá, eu vou descendo aqui, que a gente vai surgir lá em cima, provavelmente, né, calma, 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 freia, 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 não, 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 acelera, acelera, deixa eu ver, aqui, agora a gente só ir reto, se bem que eu estou sem vida, né, só ir reto, aparentemente, a gente vai encontrar o tanque inimigo, vamos continuar seguindo aqui, rapaziada, a gente vai chegar no tanque inimigo, a gente vai olhando pelo mapinha ali, e esse jogo aqui, o mapa auxilia demais, galera, demais, porque aqui a gente não está vendo nada, mas é no mapa que a gente vai ter uma visão melhor de onde a gente está, deixa eu dar uma parada aqui, ele está passando, opa, aqui, não estou vendo ele ainda direito, agora está fugindo, é, queridão, foge não, chega aí com nós, não foge não, não foge não, e aí, onde é que tu vai, esqueço, é muito botão, caras, é muito botão, para a gente fazer a boa, foge não, seu maldito, vem cá, o cara está rápido para caramba, calma aí, dano crítico, é, mas a gente conseguiu matar ele, pelo menos, né, caraca, agora vamos mais devagar, calma aí, calma aí, eu tenho que ver no mapa, onde é que eu estou, tá, vamos fazer o seguinte, vamos virar, e a gente vai ter que subir, louconamente, então vamos nessa, aqui, 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 é só a gente meio que ir, e aqui que a gente vai chegar no tanque, teoricamente, a gente está perto do tanque, vamos ver se a gente vai conseguir encontrar ele, agora a gente vai por aqui, bem que a gente está mostrando, porque a gente, né, a gente fez a besteira, digamos assim, nossa, o tanque está ali perto, lógico que ele está perto, olha, está aqui, morremos, 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 o problema é que a gente passou por cima daquela mina, né, caras, infelizmente, a gente levou muito dano naquela mina, porque eu não sabia o que era aquela, aquele monte de cobrinha verde ali, agora a gente já sabe que é um território cheio de mina ali, que a gente deve evitar, mas bem interessante, caras, e é game over na testa, olha só, não tem nada de vida, nada de continue, morreu louconamente, começa de novo, engole o choro, porque é isso aí, rapaziada, esse aqui é o Super Battle Tank 2, achei muito interessante, não esquece de colocar nos comentários, se vocês já jogaram esse game, vai ser muito legal para a gente trocar essa experiência, não esquece também, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos, e se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos, e volta aí amanhã, tem mais séries e vídeos aqui no canal, fico por aqui galera, valeu, até mais, e fui! E aí 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 E aí